Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Chrono Cross Estamos aqui em Forte Dragônia com a Stina no grupo E vamos seguir em frente Com a Stina no grupo e com a Dragon Tear no inventário Ok, se você não passou aqui antes e não resolveu todos os puzzles Já vai automaticamente tudo resolvido Aí você pode querer pegar os baús que tem pra pegar Se você já não fez E também tem o Drag pra pegar Que eu já mostrei E falo sobre isso depois Porque daqui a pouco já já teremos um chefe Preparativos Pro Lynx Tire todos os elementos fortes que Elementos fortes ofensivos que ele possa vir a ter Tira tudo A não ser o que você não pode tirar, obviamente Que é o... As técnicas próprias dele Por outro lado Com a Stina, coloque Elementos brancos fortes Certo E é basicamente isso Ok É, não precisa bater salvo agora Mas enfim Porque o chefe é logo aqui E adivinha quem? Sim, Surge Hehe, você finalmente chegou Mas isso é tão longe quanto você vai É um pouquinho cedo demais pra que você recupere a sua forma original É... Desculpa, mas eu sou meio apressado Eu quero de volta a minha forma Mais rápido possível Ok Ah sim, outro preparativo tem a Black Blade com a Stina Este cara aqui você pode roubar Rainbow Shell E... Eu recomendo fortemente que vocês façam isso Eu devia ter salvo antes de atacar o... Com o Faro Trash Tchara Nail Não quero esse item Aí você pode simplesmente... Fugir E tentar de novo Até consegui o... O Rainbow Shell Hehe Desista, Surge Você... Tudo é meramente um sonho Ah... Não, não vou desistir Antes eu quero pegar o seu Rainbow Shell, Surge E... Assim como eu mencionei no... Vídeo anterior É... Não, dois vídeos atrás Você pode... Usa... É... Tentar fazer... Save Saints e... E tentando... Todas as combinações possíveis Pra roubar o cara Até que uma delas Exulte na... Rainbow Shell Ah, Rainbow Shell Maravilha Então era isso que eu queria Nem precisei... Fazer um corte no vídeo Certo Pronto Aí ele vai atacar Aí como eu sempre faço Eu vou tentar usar... Unicórnio Se não der, não deu Se não der na primeira tentativa Desencano Ou seja, se ele me interrompeu usando o elemento É... Negro Ah, sim Esse... Surge aí Ele é... Elemento... Negro Podem... Podem... Imaginar Quase lá Eu me interrompo agora Surge Faestina Ah... Droga Por pouco E... Por que eu falei pra você tirar os... Elementos fortes Ofensivos do Lix? Porque o Surge pode usar... Esses elementos contra você Você não quer que isso aconteça, né? Ok Cortou meu barato Então desencana Desencana Ah, não preciso tão urgentemente curar Então... O cara é Shadow em você Elemento... O campo está ali... Suficientemente... Branco Pra... Trausar um dano bom Nisso aí, né? 700, vocês Maravilhosos Ah, não posso curar? Posso sim Então... É... É... Curou Não, deixa eu... Deixa eu recuperar esse tanque Olha, eu tenho mais uma chance, hein? Eu tenho mais uma chance Esse elemento branco Eu só tenho o elemento de cura E o Revive Não temos muitas opções Bom, eu tenho o Purify Mas a Lastina não vai conseguir usar... Unicórnio no próximo turno Então deixa pra lá E... E... Vol... Ué, ah... Esqueci de tirar o Vulcano Isso dói Matou a Stina Droga Então traz ela de volta Mas você, Flá Traga ela de volta Links... Links... Puri Estou novamente Bem perto de poder usar... Magia de novo... Magia de novo... Magia não, unicórnio Ele não tá perto de morrer Não, não, não... Deixa eu ver... Curar todo mundo? Ah, pode ser... Ou não... Ah, cura... Eu preciso, porque... Se ele me ataca... Ele ainda nem usou... Ah... O elemento mais forte do Links Ok, forma Tá aqui Agora ele tá perto de morrer Ah, tá perto de morrer Vamos ver Com um pouquinho de sorte Sim, eu vou poder usar o Unicórnio Isso aqui não é tão... Ofensivamente não é grande... Quer dizer... Não é uma... Invocação ofensiva, mas... Pra mostrar, né? Essa invocação Maravilha Isso aqui vai aumentar a defesa E defesa mágica A questão é... Vamos precisar disso? Forever Zero Agora sim ele usou... A evocação mais forte do Links E... Vocês devem ter notado Quando ele usou o Feral Cats Que Estina absorveu o ataque Porque ela tá com Black Blade E é altamente recomendável Que você faça isso Porque Estina tem um HP baixo Mas ela vai absorver isso Mas ela vai absorver isso Ok, amiguinho É hora de morrer Espera aí a Shadow Vamos ver E morreu Maravilha Impressionante Eu posso ter... Subestimado você De todo modo Eu devo prosseguir com meus assuntos Além do mais É tarde demais Adeus, Surge Certo Aí se você não pegou o Drag Você pode fazer isso agora Descendo Eu já peguei Então vamos subir Beleza Agora Vá pro caminho da direita Aí Siga por aqui O objetivo é esse elevador no meio Mas precisaremos dar um pouquinho de volta Até chegar nele Pronto Bom Vocês lembram que Foi aqui que tudo Começou a mudar No Chrono Cross A coisa ficou Bem estranha Hora das coisas ficarem Desenvolvadas Estranhar o jogo Por assim dizer Algumas coisas vão voltar ao normal Vocês podem imaginar o que? Ok A porta se abriu Surge Você deve prosseguir Sozinho daqui Você deve ver e confirmar Por você mesmo Quem você realmente é A verdade vai se manifestar Assim que você acreditar em seu coração Beleza Vamos ver Notem os seis dragões aí Nessa porta Ao lado da porta na verdade Vem aqui E colocamos a dragão E colocamos a dragão Deer No altar Teremos uma historinha Toda a vida no planeta Foi nascida do mar As formas de vida Suavemente Dormiam Dentro do Ventre Da Mãe Da mãe Oceano Até que eventualmente Eles desenvolveram Livre vontade E foram capazes De nadar Pelo oceano Livremente Então Vieram aqueles Que Não satisfeitos Com a vida Na água Procuraram Pelo Chão do oceano Em direção Aos céus azuis E sonharam Com o sentimento Da terra Eras se passaram Antes que Esse sonho Se tornasse Realidade E eles se ergueram Dos mares Para a terra A terra Se tornou cheia De todos os tipos De criaturas Entre elas O dragão Lagarto E Mais É Reptites Evoluídos Pensaram Que eles Reinariam Pela terra Para sempre E por um longo Tempo Parecia que eles iriam Como vimos No Chrono Trigger No entanto Um Um Evento Imprevisto Do A Imprevista Vinda Do poderoso Dos céus Repetidamente Se assou O reino deles Em pedaços Aquele Era conhecido Como Aquele conhecido Como Lavos A grande Chama Maléfica Portando Absoluto Poder Lavos Enterrou Os Dinossauros Os Reis Da Terra No espaço Da noite No entanto Os Tímidos Macacos Que Viviam Escondidos Na floresta Entraram Em contato Com Essa chama Que Caiu Dos Céus E Evoluiu Em humanos E Evoluíram Em humanos Ou Talvez Não tenha sido Evolução Mas Transformação Dessa forma Humanos Aumentaram Em número E preencheram A terra A temível É Prolido De Lavos Que Como seu Progenitor Começaram a devorar O planeta Terra É O planeta Mãe Ok Teremos Uma cena De computação Gráfica E Aviso Teremos Cenas De nudez Então Tirem as crianças Da sala Se você estiver Assistindo ou jogando Com sua namorada Tape os olhos dela Aproveite Tape os seus olhos E se privem Dessa cena Ok Links Está Liquefazendo E um Bebê Surge E não Essa não é nem a cena De nudez Que eu tinha mencionado Eu aviso Aos mais sensíveis Quando estivermos Mais próximos Que é agora É agora É agora Certo Então aparentemente Voltamos A forma Antiga Certo Tudo certo Surge Tudo certo É ele mesmo Não fez cara de mal Que nem o outro Surge Surge E a Drogon Tear Parece que se estilhaçou Ok Tá saindo pela porta Ih rapaz Ele vai sair todo peladão É não De alguma Maneira Ele se vestiu Não sei de onde ele arranjou Essas roupas Surge 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 Você recuperou A sua identidade Sem ser Deixado a deriva Seus olhos Que viram a verdade Devem ajudar você A recuperar A confiança De seus camaradas Não há nada Que possamos fazer Sem Sobre a Drogon Tear Seu estilhaçamento Resultou É O Estilhaçamento Resultante Não Vem como Uma surpresa No entanto Você também Carrega o destino Da Drogon Tear Do outro mundo Estamos no Homeworld Esqueci de falar Talvez A peça quebrada De amor e ódio Apesar de contraditório Elas são As mesmas A mesma Lá Mesmo lado Da Mesma Os dois lados Da mesma moeda Uma força misteriosa Pode vir A luz Quando as duas peças Se unirem Talvez essa força Seja a lendária Cronocross O único problema É O templo Que dizem Dar vida A Cronocross É nada A não ser A caverna Dentro Das quedas Do dragão divino Surge Você pode Segur Ter a chave Para trazer Estes Seus poderes Ok Então temos a Tear Tear Of Love E já tínhamos A Tear Of Hate Beleza E Três mudanças Aconteceram A mais óbvia Surge Virou Lynx Virou Surge Consequência Consequência Disso As técnicas Que a gente Tinha Com o Lynx É Kaido Hulk Feral Cats E É uma técnica De nível 7 Que eu esqueci O nome Agora são as técnicas Do Surge Que Luminaire Nível 5 Nível 7 Arrow Of Light Beleza E Outra Consequência Que Ficou Implícita Na fala Da Estina Mas Não tivemos Nenhum Indicativo Mais forte Do que aconteceu Eu mostro Daqui a pouquinho Só descer aqui Chegar no save point Que eu mostro Beleza Certo Aí você vê Do save point Teleporter E Olha só Lina É Nelfio Mojo Toda a galera Tá de volta Ou seja Temos gente Pra caramba Já tínhamos Gente pra caramba Agora temos mais Só que Reparem Tá faltando Alguém muito importante Hã Sim Kid não está aqui Vai demorar um pouquinho Pra ela voltar Enfim Caras É Com a volta De toda a galera Que a gente viu Na primeira parte do jogo Abrem-se Várias e várias Side quests Pra conseguir as técnicas De nível 7 deles E conseguir mais alguns personagens Eu vou mostrar isso A partir do próximo vídeo Então Obrigado por assistir E até a próxima Tchau